E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou fazer análise da última build que saiu a 10.586.107 Então vamos conferir o desempenho dela no Luma 640XL Então vocês já sabem, se você é um inscrito megatônico, já deixa aquele seu like favorita que é nóis Então vamos ao que interessa aqui, o vídeo Começando aqui pela tela inicial, está do mesmo modo Vocês viram a fluidez que está muito boa, né? Então, passando aqui para a lista de aplicativos, está bem estável, não estou sofrendo nenhum bug E partindo aqui para a central de ações, continua do mesmo modo Vamos ver aqui as configurações Sistema, tela, sobre Então aqui temos a versão desse bicho Então agora vamos ver a velocidade da loja de aplicativos Olha Nossa, é uma coisa muito foda Abriu muito rápido Aí que massa, ó Então vamos abrir alguma coisa aqui, ó Antes ele ficava dando muito erro ali, ó Agora ele está abaixando os aplicativos para uma boa Aqui temos aquelas opções Aí detalhe que em telas maiores, se virarmos na horizontal Fica como no computador Eu estava sentindo falta disso no Lumen 630, porque é muito massa E se diminuir o DPI, fica idêntico ao PC Então esta é a multitarefa Muito massa, né? Ó, fechando tudo Vamos ver aqui o aplicativo de fotos agora Cadê ele? Fotos Carregou Vamos ver essa foto aqui, ó Olha a velocidade Olha Sem travamentos Vocês viram que foi muito rápido, né? Vamos ver aqui o aplicativo de câmera Eu comentei no meu último vídeo que o aplicativo de câmera estava fechando Após bater a foto Vamos ver Não fechou Vamos ver aqui o aplicativo de música Vou iniciar ele aqui pela primeira vez Ou não Música Olha Esse aqui é um tour pelo Windows S Estou andando ele inteiro Vê essa música aqui, ó Isso aqui é massa Esta é a barra de controle de volume Massa, né? Tá, gravimos o canal Então, volta para trás E vamos abrir o aplicativo de filmes e TV Que é o aplicativo de vídeo, né? Aqui meus vídeos, ó Digging West Esse filme é foda, hein? Podemos aumentar a tela Já sabe, né? Então, volta para trás E vamos ver o aplicativo do Edge Que é o navegador Então, aqui temos o Edge Vou abrir o Facebook aqui, ó Dessa vez vai abrir, hein? Aí, o que eu falei? Vamos ver a fluidez dele Ele andava meio que fechando, né? Agora parece que deu uma estabilizada, hein? Que isso aqui publicou no grupo Olha eu comentando a volta do XR Ele tinha ido passear por um mês Eu tinha vendido ele Mas já comprei de volta Então, aqui, partindo aqui Para o aplicativo de mensagens Olha a velocidade Está vindo muito rápido Eu percebi aqui que Em 1 GB de RAM O sistema está fluindo muito melhor Do que em 512 Assim, tem mais RAM, né? Olha as ideias Então, a conclusão sobre essa build Vocês viram no vídeo Que está fluindo muito bem No meu Lumen 640 XL E eu testei no Lumen 630 Que tem apenas 512 MB de RAM E também rodou numa boa Então, o Windows 10 oficial Já vai sair agora em fevereiro De acordo com os últimos rumores, né? Se fosse eu Eu atualizaria Afinal, já atualizei todos os Lumen aqui de casa Nenhum Lumen dos meus amigos escapou, hein? Aparecei todos mesmo Então, eu já recomendo a instalação preview No modo fast Então, basicamente é isso, galera Se você já é um inscrito megatônico Já chega de voadora no like E inscreva-se no canal aqui embaixo E até o nosso próximo vídeo